E atenção agora girando, pra você tem mais informação, a polícia prendeu um suspeito de roubar e matar um cabeleireiro de 67 anos. Esse crime aconteceu no setor Abapuru, em Goiânia, região leste de Goiânia. Me dá aqui o delegado Ivaldo Gomes, ele está comigo ao vivo e vai trazer aqui mais informação a respeito desse assunto. Delegado, muito boa tarde pro senhor. Boa tarde, Alar, boa tarde a todos. Bom, conta pra gente o que vocês descobriram nessa investigação. Bom, Alar, esse caso foi um furto que evoluiu para um latrocínio, né? No mês de novembro, o autor Jonathan, de 33 anos, ele foi ao salão de cabelo da vítima e durante o serviço de corte do seu cabelo, ele sorrateiramente subtraiu o celular da vítima e em seguida ele saiu do local correndo, né? A vítima, ao perceber o fato, pegou sua bicicleta e perseguiu o autor. E no momento que o alcançou, esse autor, ele espancou violentamente a vítima de 67 anos, causando-lhe graves ferimentos, né? A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas infelizmente foi a óbito sete dias depois em razão desses ferimentos, né? O autor conhecia a vítima, era cliente da vítima? Sim, ele já havia cortado o cabelo no salão da vítima em uma outra oportunidade, né? E após o espancamento, o autor, que já estava com o celular da vítima, se apoderou também da bicicleta da vítima e saiu do local na bicicleta, né? O autor pegou o celular e a bicicleta e trocou por entorpecente crack numa boca de fumo. E aí... Pois não, pode continuar, delegado. E aí a gente fez as diligências ininterruptas durante a investigação, coletamos várias imagens e conseguimos identificar o autor de ônibus, né? E de imediato, nós já vimos que ele possui várias passagens por furto, inclusive o alvo principal dele são os idosos. É uma pessoa que tem passagens também por lesões corporais mediante espancamento. Uma pessoa que possui uma personalidade bastante agressiva e que somado ao seu porte físico considerável, tornaram praticamente impulsiva a defesa da vítima. Então, nessa câmera de segurança, quando a gente vê passando de bicicleta, é a vítima que estava indo atrás do criminoso, né? Isso. O criminoso sai correndo já de posse do celular da vítima e em seguida passa a vítima na bicicleta na direção do autor no intuito de tentar recuperar o seu aparelho celular. Aí que passa correndo ali de camisa laranja é o suspeito aí, né? Isso. O suspeito passa correndo e em seguida a vítima passa, né? E mais à frente acontece o espancamento. Agora, delegado, o senhor acredita que a partir da prisão dele vai ser possível esclarecer outros crimes, já que ele tem envolvimento com várias modalidades criminosas? Louros, as informações que nós conseguimos coletar é que esse indivíduo já estava realizando vários furtos de celulares na região do bairro Abaporu, no intuito de trocar esses objetos por entorpecente. Então, a divulgação da imagem dele, com a divulgação da imagem dele, nós acreditamos sim que irão surgir outras vítimas desse indivíduo bastante agressivo, né? É só lembrando pra você que o Abaporu fica ali próximo à Vila Pedroso, próxima saída pra Bonfinópolis, região leste de Goiânia. Você que tem alguma informação, pode colaborar com mais informação junto à polícia, é só ligar no 197, que eu disse que denúncia da Polícia Civil. Eu agradeço, né, delegado Ivaldo Gomes, parabéns pelo trabalho, boa tarde e tomara que vocês consigam, né, lucidar outros casos se tiverem em nome dele aí. Boa tarde, delegado. A Polícia Civil agradece, toma a expressão.